Oi, oi meus amores! Tudo de boa gente? Espero muito que sim! Iniciando mais um vídeo aqui para o canal, desta vez com as novidades de Edileuza Confecções. Amiga, parceiros do canal, entrega garantida e olham só esses lindos vestidos que vocês estão vendo passar desde o início. Tem ele liso e tem estampados. O valor fica de R$ 20,00 apenas. Olha que baratinho gente, só R$ 20,00 esses lindos vestidos. O bom porque com a Edileuza Confecções vocês vão encontrar uma grande variedade e vai dar para você fazer suas compras tudo em um só lugar. Shortinho feminino, tamanho P fica de R$ 5,00. O tamanho M fica de R$ 6,00. E o tamanho G fica de R$ 7,00. Olha que barato gente! Vocês que tem loja de preço único ou você que é sacoleira, sacoleira, lojista, atacadista, estavam procurando o preço, encontrou o lugar certo. Vai ter também conjuntos de molentom, tamanho P e PP fica de R$ 25,00. Tamanho M e o tamanho G fica de R$ 30,00. E o GG fica de R$ 35,00. Muito barato né gente! Vai ter também os shorts infantil em taquetel, tamanho M, G e GG fica R$ 10,00. Calças e short caixarrel e short taquetel R$ 12,00. Olha que barato gente! Uma grande variedade! Tem short, calça em caixarrel e short de taquetel por R$ 12,00. É muita mercadoria barata! Olha só! Esse shortinho feminino fica de R$ 9,00. Ele é infantil. Também aqui tem uma grande variedade. Olhem só! Conjuntinhos de frio que é pijamas infantil R$ 25,00. E o de adulto fica de R$ 30,00. Lembrando que o infantil fica R$ 25,00 e o adulto fica R$ 30,00. Calças feminina R$ 30,00 apenas. Essas calças são maravilhosas! São bem procuradas! Tem lisa, tem estampada. Também tem as blusas, né? Que são as camisas masculinas estampadas de R$ 30,00 apenas. Olha que barato gente! Apenas R$ 30,00 essas lindas camisas. Tem várias estampas. Camisas de proteção UV R$ 15,00. Somente isso! R$ 15,00 as camisas. Tem várias outras cores, certo? E também vai ter essas outras camisas que vocês estão vendo passar. Elas ficam de R$ 12,00. Elas são para adulto. Aí tem ela amarela, tem preta, tem azul. Fica de R$ 12,00, tá certo? E vai ter também vestidinhos em liganete, certo? Apenas R$ 18,00. Esses lindos vestidinhos. Olha que lindo, né? Muita gente procurando vestidinho de liganete que é frio, maravilhoso. Tem vários modelos, várias estampas. E o preço melhor ainda, só R$ 18,00. Vai ter também os shorts em caixa réu. R$ 10,00 esses shorts em caixa réu. Tem várias cores. E vai ter também shorts em taquetel. Fica de R$ 12,00 o short taquetel, certo? Tem uma grande variedade de estampas. Só você entrar em contato. Mais dúvida. Vou deixar o WhatsApp de venda. Vou deixar tudo bem direitinho aqui. O cartãozinho de visita. Com endereço, WhatsApp. Só você entrar em contato. E fazer o seu pedido. O WhatsApp é 819-9669-8132. Ela fica aqui no setor verde. Rua G, Box 31, no Moda 100, Santa Cruz. Então, meus amores. Não perde tempo. Entre em contato. Faça o seu pedido. Garanta o seu estoque. Aqui com Edileus. O Confecções. Muita variedade. Para lojas de preço único. Então, é isso aí. Meus amores. Ficam todos com Deus. Deixa o likezinho para fortalecer o canal. E até o próximo vídeo. Tchau.